Meus amigos, minhas amigas, no programa de hoje nós entrevistamos um mestre de capoeira, um professor, e ele nos traz um livro falando da capoeira, suas origens, como ela chegou ao Piauí. Isso é para vocês terem um pequeno exemplo da magnitude da nossa produção literária. Tem livro de tudo, livro para todo gosto, para todos os gostos. Precisamos ler mais e se nós temos problema de ler pouco, se nós nos cobramos que estamos lendo pouco, é porque não temos às vezes o costume. Então vamos transferir para os nossos filhos essa missão, fazer com que a criança desde cedo tenha o hábito de pegar um livro. O mundo moderno, a vida é difícil, a correria, não tem tempo, mas vamos achar um tempo. Contar a história para os nossos filhos que vão deitar e dormir, como fizeram assim conosco os nossos pais. Embalar os sonhos dos nossos filhos, entregar um livro para que ele possa brincar, folhear, arriscar, e criar com isso um carinho, uma identidade, um gosto pelo livro. Porque nós somos moldados a partir daquilo que a gente vê, ouve e lê. Certo? Vamos ler mais e vamos fazer com que nossos filhos leiam mais que nós. Sarau 16, entrando no ar. Meus amigos, minhas amigas, no programa de hoje vamos conversar com o padre e filósofo Elistone Viana, também com o mestre Capoeira e professor Robson Carlos da Silva, e com nossa querida Lisete Napoleão, a professora, a mulher da academia, a escritora, a poetisa, Lisete Napoleão. Sarau 16, começando. Relaxe, aproveite, estamos no ar. Consultório médico, o doutor vira-se para o paciente e diz, o senhor já teve isso antes? Já, doutor. Pois pegou de novo. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sarau 16, aqui da Livraria Entre Livros, o nosso cenário preferido, cercado de livros por todos os lados. Conversamos agora com Lisete Napoleão. Lisete, professora, escritora, acadêmica, agitadora cultural, a mulher do sorriso franco, uma amiga muito querida. E nós vamos conversar sobre essas coisas todas, porque a mulher não para. Então, nós estávamos, a última parte que a gente conversou foi sobre o Garrincha e o Pedro Costa. Isso. Esses dois diabos vão fazer o quê, minha filha? Nós estamos aí coordenando um show dos dois, onde vão estar apresentando ou colocando esses 50 anos de história do Garrincha, principalmente. Sim. Então, vai ser causos e cantoria, né? Aproveitar também essa vertente, essa veia que tem o Pedro Costa, e os dois vão estar em palco mostrando isso para nós. É. É. Dois cordelistas, porque o Garrincha também é cordelista. Também é cordelista, é repentista. Isso. E eu acho até que o Garrincha é um repentista nato, porque ele, as piadas, as histórias dele, os causos são muito engraçados, e é muito assim, de repente, né? Aquela coisa assim, explosiva. Ele parece que não, ou é o tempo todo pensando, é o tempo todo maquinando, porque ele tem sempre uma resposta engraçada, tem sempre uma prontidão no que está colocando, no raciocínio, né? Sim, sim. Bom, Lisete, você já nos soltou, assim mesmo, sem querer mais, querendo que venha um novo livro aí. Sim, nós já estamos com esse livro no prelo, que, por sinal, o título, eu gosto muito, que é o Piauiense, sim, senhor. Então, nós voltamos a trabalhar aquele resgate do folclore, o resgate dos nossos caos, da nossa... Só que nós estamos acrescendo um pouco da didática, ou seja, nós estamos colocando o que é o folclore, o que é a cultura popular. Aí estamos buscando repassar as nossas lendas, as crendices, a dança, a culinária, a medicina alternativa. Sim. Nós estamos colocando de forma que se tenha mais conhecimento, né? Da nossa riqueza, do que nós temos. Nós não podemos amar aquilo que a gente não conhece. É lógico. Então, eu acredito que, nesse livro, nós vamos estar dando maior contribuição nesse sentido. Sim. Fazer com que se conheça mais, se tenha mais subsídios para amar essa terra, amar esse Piauí, que nós já aprendemos a fazer isso desde pequena, né? É, inclusive... Para ajudar a nossa terra, a nossa gente. É, inclusive, é uma temática muito sua, de outros trabalhos que você já fez, do resgate das nossas lendas, por exemplo. Me lembro, há muito, muito, muitos anos atrás, quando eu a entrevistei, que eu perguntei, mas as lendas acabaram? Você disse, não, continuam surgindo, a gente continua descobrindo. Continuamos e parece-me que elas afloram. Parece um poço onde você mais fura, mais você consegue ver a água brotar de forma, assim, abundante, diferente, bonita. E, mais uma vez, eu fiz uma viagem para o interior do Estado e pincei mais lendas, mais histórias, mais crendices. E a gente fica cada vez mais encantada, mais apaixonada, e acreditando que essa nossa missão, essa nossa pesquisa está tendo seus frutos, está tendo resultados, né? Porque o penúltimo livro, não é? Fugiu um pouco. É, aí você deu vazão à poeta. É, fugiu um pouco, né? Depois de já publicar quatro livros na mesma temática, buscando esse resgate, buscando colocar como linha de frente os nossos causas, as nossas lendas. O Piauí, em si. E, de repente, nós nos vimos como poetisa, como contista, como cronista, né? Sim, sim, é. E a gente juntou esse trabalho, depois de alguns amigos, o próprio guru, Herculano Moraes, nos incentivou a publicar. E eu fiquei feliz, porque, como o próprio título do livro diz, foi um brinde à vida. Um brinde. E eu pude fazer esse brinde aos amigos, aos colegas. Foi muito bom. Só que agora nós voltamos a fazer a linha da nossa pesquisa, que é o resgate, a busca desses causas, dessas nossas histórias. O perfil nosso, né? Do nosso Piauí. Você é de onde a origem? Eu nasci em Floriano, mas eu tenho, assim, o meu pai de Barras, minha mãe de Campo Maior, e eu fui praticamente criada em Teresina. Então, eu amo as cidades todas como se fossem, né? No meu berço. Então, isso aí também, essas andanças também... Reflexem, elas se reflexem. Tanto eu tenho o título de cidadã de Campo Maiorense e cidadã teresinense. E sou floreanense, né? Inclusive, nasci lá na Rua do Palmo do César. Ou seja, na Rua Silva Jardim, que é acima do Palmo do César. O Bruno faz essa brincadeira, porque diz que a Vera, a Vera Lúcia, a nossa promotora, também nasceu lá na Rua Silva Jardim. E ele brinca dizendo que nós somos, temos essa diferença, somos diferenciados, somos o que somos, porque nós viemos de Florianes e nascemos exatamente ali nas proximidades, né? Da Rua Silva Jardim. Bom, agora, vamos agora dar uma caminhadinha pelo lado acadêmico. É, nós... A nossa Academia de Letras do Vale do Longar, ela, que tem à frente o nosso Antônio Pedro, Almeida Neto, continua fazendo um trabalho muito bonito. Nós estamos com uma... Para a reeleição, nós estamos com a chapa. Ontem, nós já inscrevemos, né? A nossa chapa para a reeleição. E tem algumas alterações na chapa. E o trabalho da Academia é realmente interiorizar a cultura nos rincões mais distantes mesmo, né? Não só deixar-se centrado na capital, mas também adentrar, principalmente naquela cidade do Vale do Longar, onde banha o rio e onde tem a sede que é em Barra, da nossa Academia. E nós estamos fazendo esse trabalho, que é levar a cultura em lugares que não é tão privilegiado. E o Antônio Pedro vai para a reeleição, tendo como vice o nosso gileno, né? O... Beidosa, barrense. Barrense, de coração. É. E eu acredito que vamos dar continuidade a esse intuito, a essa missão, que é a expansão da cultura, né? A interiorização da cultura. Me diga agora aí a União Brasileira dos Escritores Sessão Piauí. Bom, nós também estamos colaborando no sentido de resgatar, não seria resgatar, mas assim, fomentar, fazer com que ela retome os trabalhos, desde quando o seu antigo presidente, o nosso querido desembargador Tomás Campello, foi para o outro lado da vida, que ficou um tanto, acho que um saudosismo, não sei. Só sei que agora se retoma. Nós temos à frente o Jusceli Magalhães, e que por sinal nós estamos como vice na chapa, né? Até que se façam novas eleições para o próximo ano. E também nós estamos com muita vontade de fomentar e fazer ressurgir uma nova UBE, acompanhando o momento, né? Que o momento hoje é um pouco diferente do que se viveu até bem pouco tempo. E essa nova diretoria está com a intenção de fazer com que tenha uma nova cara, tenha um novo empenho. Nós contamos também com o Kená, com o Assi Campello, né? E vamos estar fazendo novas filiações para que a gente retome com mais garra, com mais vigor. Eu, inclusive, conversei aqui com o Assi, e ele me falou, né, que o nosso saudoso, querido Tomás Campello, desembargador, ele que foi presidente e tal, ele fez a coisa assim muito, ficou muito como uma coisa um pouco pessoal, né? Então agora que é preciso abrir novamente, é preciso atualizar, é preciso mexer, né? Retomar, retomar, seguir o caminho, porque hoje o momento é outro, é cibernética, nós temos que estar refazendo, inclusive, as inscrições, vamos estar, né? É renovar, remorçar. Você chama sócios? Os novos e tudo mais. Os novos e ver o pessoal que fez a sua inscrição para retomar, né? Eu sei. Para renovar a sua ficha de inscrição. Eu sei. Eu acredito que até o próximo mês nós vamos já estar com a casa mais arrumada e vamos estar convocando, né, os que já estão inscritos, fazem parte da União Brasileira de Escritores, para que conosco, com essa nova diretoria, refaçam, né, ou revejam, esse novo momento da União Brasileira de Escritores, Sessão Piauí. E agora há pouco nós estávamos bem ali, né, olhando um estande ali com vários livros da coleção Centenário, né? Que beleza. A Academia Piauí Estileta. A Academia Piauí Estileta, que agora, em 2017, vai estar completando 100 anos, um centenário. É, maravilhoso. E essa gestão que tem à frente o nosso dinâmico, o Nelson Neri Costa, está fazendo com que a academia deixe mais próximo, né? A academia hoje, ela não está aquele Olimpo tão distante. E com esses títulos, a academia está aproximando cada vez mais a população toda. O nosso Salipe, que saiu agora há pouco, da 14ª edição, é um orgulho a gente ver a importância desse salão para o Piauí, como projeta o nosso estado de uma forma positiva no conceito no país, né? É um orgulho nosso, né? E também, Lisete, eu confesso para você, assim, que às vezes eu fico assustado com a produção maravilhosa que tem o Piauí, os escritores piauíenses sempre fazendo seus livros, sempre, né? Tem sempre um... É fantástico. E assim, nós não devemos nada a nenhum estado, a nenhum país, a nada. Nós somos riquíssimos, principalmente, quando se trata de cultura. Basta que a gente aprenda a desfrutar disso. E aprenda, inclusive, a ter um empreendimento, um retorno, não só financeiro, né? Mas a gente precisa valorizar mais o que nós temos e o que nós somos. Mas nós temos um leque de pessoas que escrevem bem e que tenha, assim, tem esse compromisso. E às vezes a gente vai buscar um autor, vai buscar um escritor lá fora. Não que não tenha valor. Mas se nós temos em casa, por que não valorizar a prata da casa? Por que abrir esse espaço? Por que não incentivar? Outro dia até teve um escritor que se queixou do Enem, que já é uma barreira. É, na verdade, porque aí deixou-se de trabalhar a própria história, a própria geografia e a própria literatura do nosso estado. Mas isso não implica dizer que por que não vai ser cobrado o Enem, nós não vamos conhecer, não vamos trabalhar. Nós precisamos mudar essa mentalidade e precisamos conhecer. Eu acredito, você não gosta, você não aprecia aquilo que você não conhece. O que nós precisamos é nos reeducar e procurar, tentar essa aproximação maior com nossos escritores. Buscar conhecer mais o que nós temos em casa. O que nós temos aqui de tão precioso. Essa riqueza que está em nossas mãos e que às vezes a gente não busca. Exato. A gente percebe isso, mas aqui e ali a gente está vendo assim. O escritor piauiense foi laureado no Chile. O escritor piauiense ganhou um concurso nacional toda hora, não é? E são orgulhos para nós. Menos aqui. É, precisa acabar isso, né? Nós precisamos valorizar o que nós temos. E o que nós temos é o de mais precioso. Nós temos assim, obras fantásticas. Com essa coleção centenário, se você manusear, se você ler, você fica encantado, você fica assim, apaixonado com o que você tem, com o que você encontra. A riqueza da própria, do vernáculo, a riqueza de tudo, 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 tudo. Nós vivemos a era do celular. Isso, é cibernética. É cibernética, exato. E aí não tem... E aí como é que eu... Não tem... Para mim nada muda, nada compensa, nada substitui o cheiro do livro. Aquele livro, levar o livro para debaixo do braço e levar para o banheiro, botar o livro na rede, dormir com o livro na rede e tudo mais. aquele aconchego com o livro. Mas hoje já existem essas outras coisas. É, mas eu vejo que é mais uma opção. É mais uma forma de você não ficar sem o conhecimento através do livro, através da escrita, através da mensagem. Eu vejo que essa ferramenta é mais uma para ajudar no sentido de que valorize essa escrita, essa fala, esse pensamento, essa ideologia, que geralmente vem através do livro. Eu não vejo assim como a destruição de um ou a fomentação de outro. Não, eu acredito que é mais uma ferramenta. É mais uma forma de você conseguir um espaço maior para ser lido, para ser compreendido, para ser trabalhado, para ser estudado. Mais uma vezinha, só para lembrar, para a gente já jogar a informação para o povo aí do Garrincha. Sim. Existe alguma data? Existe... Já existe. Causas e Cantoria. Está previsto dia 11 de novembro na Sala Torquato Neto, no Complexo Clube do Diário. Já tem toda uma previsão, já tem a data marcada. Logo, logo, nós vamos estar, acredito, fazendo mais... Com os panfletos, com os convites, só com a divulgação. Eu acredito que dentro de mais uns 15 dias nós vamos estar com essa ideia consolidada, mas já está agendado. E desde já estejam convidados, estejam convidados para o povo Causas e Cantorias. Causas e Cantorias, 11 do 11. 11 do 11. É, o Garrincha e Pedro Costa. Pois é, meus amigos, minhas amigas, conversamos com a professora e a escritora acadêmica Lisete Napoleão. Sarau 16 é só para vocês. Um pequeno intervalo. Como dizia o mestre Chicanis, Vapte Vupte. Country relationship. iyeisés, Causas e Cantorias. é, 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 só julho. Obrigado.